Eu fiquei até poucos dias, até pouco tempo em Manaus, tive que sair a trabalho e fui orientada pelos próprios companheiros a, nesse momento, não voltar. Então, exatamente nesse momento, eu não estou em Manaus. E quero dizer que estou muito dividida, às vezes fico achando que teria que estar agora, nesse momento, porque eu peguei o início. E as pessoas dizem, não, você ajuda mais aí. E eu digo o seguinte, nós... Todas as pessoas estão evitando o máximo. Quem pode trabalhar em casa, lamentavelmente, essa não é a condição da maioria das pessoas, não é a condição, inclusive, daquelas e daqueles mais simples que, numa primeira fase, conseguiram permanecer em casa. E eu digo isso por quê? Porque nós temos um instrumento poderoso para segurar as pessoas em casa, que seria a ampliação da ajuda emergencial, que acabou, e o Bolsonaro não fala nisso, o governo não fala nisso, não é? Então, eu mesma estou... Eu sou muito criticada, eu acho que todas e todos nós, quando a gente diga assim, gente, fica em casa, mas como é que nós vamos sobreviver? Porque as pessoas precisam trabalhar. E elas não entendem que essa é a obrigação do Estado, é a obrigação do governo. Você veja, se na fase primeira dura dessa pandemia a gente conseguiu, não foi porque o Bolsonaro quis, foi porque o Congresso praticamente impôs. E agora não conseguimos ainda essa prorrogação. Isso é muito ruim, porque digamos que o governo decida, Juca, ampliar. Cada dia que ele demora, uma quantidade grande de pessoas que saem às ruas para trabalhar, tipo a nossa cidade de Manaus. e isso faz com que sejam muitas vidas que vão embora a cada dia. Chegar ao ponto de que hoje as pessoas estão morrendo, olha só, as pessoas estão morrendo não só por conta da Covid, porque se infectaram, elas estão morrendo porque não tem assistência do Estado. Olha, eu digo o seguinte, Manaus, eu não abro mais. Ontem mesmo eu abri o grupo, são muitos grupos, eu abri um dos grupos e disse assim, minha Nossa Senhora, hoje não vai ter nada. Mas foi o suficiente para eu não conseguir mais trabalhar. Porque não tem quem da nossa cidade que não tenha, na sua família, que não tenha no seu convívio, perdas. Eu, por exemplo, mantive sempre um escritório político. Só do meu escritório, foram três pessoas uma semana. Assim, pessoas... Uma tinha 31, 32 anos de idade, e estava se preparando para casar. Aí, alguns dias depois, morreu o irmão dela. O melhor amigo da minha irmã, meu vizinho, eu via a meninada crescer num conjunto, eu morava num conjunto residencial, acompanhei aquela garotada brincando na rua, indo para o colégio de condução, pois primeiro perdeu o pai, um aposentado, mas não tinha 70 anos ainda, da Petrobras, depois perdeu a mãe. Aí, ele morreu tem dois dias, e ontem morreu o irmão, ou seja, uma família. De um casal e dois filhos, morreram todos. O interior já começa a viver esse problema, você viu ontem. E isso os prefeitos já estavam alertando. Parintins, Faro, foi notícia, Faro é o município do Pará, mas que fica colado com o Iamundá, dividido pelo rio, pelo rio Iamundá, aliás, é o lago de Iamundá. Fica Faro, do outro lado. Lá morreram, acho que, sete pessoas de uma mesma família. Eu fico assim pensando, às vezes parece que a gente está dentro de um filme de terror, e que a gente vai acordar, e vai ver que isso não está acontecendo. Isso não são números, Juca, isso são vidas, não é? Você não tem ideia do que uma pessoa que conviveu com você, 30 anos, a primeira pessoa que você via entrar na sua casa, passava o dia com ela, que era a pessoa que dirigia, a última pessoa que você via quando viajava para trabalhar, você não vai ver nunca mais, deixando um filho jovem. Então, é muito difícil. Eu repito, as pessoas estão morrendo, não é só por conta da Covid, é por conta da falta de assistência. eu vou testar, eu vou testar. Obrigado.